Após aprovação por unanimidade do relatório, os deputados à frente da CPI articulam agora o próximo pedido de impeachment contra o governador do estado, Carlos Moisés da Silva. O dirigente do estado também se defendeu das acusações feitas pela comissão. A defesa do governador Carlos Moisés lamentou o desvirtuamento dos fatos e das provas constantes do relatório final aprovado pela CPI. Segundo a defesa, as conclusões lançadas no relatório final carecem de fundamento probatório e objetivam de forma indevida enfraquecer o governo do estado perante a opinião pública. Alguns pontos realmente eu acho que houve uma mão muito mais política do que técnica. O governador não se envolveu na fraude diretamente, ele não negociou com empresas, ele não recebeu um dinheiro de desvio. Houve um desvio no estado pela fragilidade do processo por uma série de circunstâncias. Prova que se buscava simplesmente não existe. Essa decisão foi tomada a partir daquilo que foi constatado no relatório. Óbvio que cabe ao Ministério Público, cabe ao Executivo, cabe à nossa própria mesa e ao Legislativo fazer agora, tomar as decisões a partir daquilo que foi levantado no relatório. Mas que ele gera assim uma insegurança política dentro do estado de Santa Catarina, tendo em vista que se você não consegue comprar, a gente consegue elencar mais o que você não consegue fazer. Então essa é a pergunta que fica para o catarinense. Na Assembleia Legislativa, após a aprovação por unanimidade do relatório, os deputados à frente da CPI articulam o próximo pedido de impeachment contra o governador. Esse pedido será apresentado ou pelo relator, deputado Ivanax, ou pelo presidente, deputado Sargento Lima, ou até pelos dois. Mas assim que a documentação estiver pronta, isso chega na Assembleia e dali para frente a Assembleia é que toca o processo. Pelo regimento, a mesa diretora da LESC tem cinco dias para encaminhar o relatório final ao Ministério Público do Estado e ao Poder Executivo. Assim que receber o documento, o Ministério Público vai anexar a um procedimento já existente, que apura atos de improbidade administrativa por parte do governo estadual. Todas essas provas e depoimentos colhidos pelos parlamentares vão ser analisados e depois compor esse inquérito em tramitação na Procuradoria-Geral de Justiça. Com base nas investigações, a CPI constatou fragilidades na Controladoria-Geral do Estado quanto ao sistema de compras. Por isso, recomendou ao Executivo o envio de um projeto de lei para disciplinar a organização e o funcionamento do órgão. Desde o início da investigação se pôde perceber que não havia controle nenhum, que ninguém mandava, que ninguém absolutamente controlou nada, que um grupo de WhatsApp conseguiu tirar 33 milhões dos cofres dos catarinenses. Era uma casa que não tinha dono. Este professor de Direito Constitucional avalia o cenário político e diz que é um momento delicado para o chefe do Executivo. É sempre uma fragilidade política. Já que é um controle político, a presença do seu nome numa CPI ou em qualquer CPI é algo que desgasta politicamente. Quando já se tem um desgaste assim, isso amplia o desgaste já vivido. Então, as possíveis consequências são esses encaminhamentos e a esfera da política, o desgaste talvez tenda a aumentar. Então, vamos lá.